Salve, salve Xangô, meu pai! Salve, Xangô! Caô, cabeceleiro! É tudo nosso! Aí, comunidade! Ô, família vermelha e branco! Vai, não diga, salgueiro! Alegrinha, alegrinha! Trovejou a na pedreira Caô, cabeceleiro! Xangô, meu padroeiro Sou salgueiro Trovejou a na pedreira Caô, cabeceleiro! Xangô, meu padroeiro Sou salgueiro Abrão Alas Salve o rei maior Senhor do fogo, é severa a sua lei Supremo Supremo Alas Trovão Céu vermelho É fã de nobreza O raio de Sase É Xê, 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 Fudu É Iorubá O poder de Jorubá O poder de Jorubá Chegou, chegou Chegou Que veio lá de Daomé Lá no nordeste O presidencial A fé Oxum Oxum Seu amor Encanto Jorubá Os ventos Te olhar Syncretizado Syncretizado Arcanjo Guerreiro Cujusticeiro O povo Vem louvar Orixá Fez lembrar Minha querida Bahia Ter o veredito final Veio pro carnaval Da academia Dovejou lá na pedreira Caô, cabecele Jango, meu padroeiro Sou salgueiro Dovejou Dovejou lá na pedreira Caô, cabecele Caô, cabecele Jango, meu padroeiro Sou salgueiro Abraão Alas Seu que o rei maior Senhor do fogo Essa é a ver a sua lei Supremo Alapim Trocou o céu vermelho Reflete no branco O raio de Sars É GG, é Vudu Em Iorubá Na Coequipá O poder de Olorou Chegou aqui Vem o Adidaomé Lá no Norteste Alapé Pois o seu amor Encanto Jopá Os ventos de Olorou Chegou 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 Vem o Adidaomé Lá no Norteste Alapé 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 O seu amor Enquanto Jopá Os ventos De Olorou Sincretizado Sincretizado Arcanjo Guerreiro Hoje este céu O povo vem louvar Solençam Onde eles lembram Minha querida Bahia Teu ferido Teu presidão Veio pro carnaval Da academia Provejoa na pedreira Tchau Cabecilê Cabecilê Chagou Meu padroeiro Sou salgueiro Provejoa Provejoa na pedreira Tchau Cabecilê Cabecilê Chagou Meu padroeiro Sou salgueiro Provejoa na pedreira Tchau Cabecilê Chagou Meu padroeiro Sou salgueiro Salve academia do samba Salve salgueiro